quando se fala em vilão cabuloso dos quadrinhos a maioria das pessoas pensa logo em quem? no Thanos, o Titã louco ele ficou famoso no cinema, e bora combinar ele mereceu né até nas revistas, o cara faz muito herói, muito vilão, tremendo a base, o cara fica grossa demais mais amável e a DC, já publicaram vilões galera, mais sinistro que o Thanos, muito mais que foram protagonistas de sagas inteiras, mas que foram esquecidos pelo tempo né eles merecem ser lembrados e essa lista está aqui pra isso, vamo lá Ei Neastranks, Peter aqui, além do Thanos, outros vilões de nível cósmico né, dos quadrinhos são figurinhas carimbadas dos fãs, todo mundo conhece Galax, Darkseid, Red Monitor, Dormammu, Mephisto não importa, os roteiristas adoram, os fãs adoram, eles sempre estão lá aparecendo de novo e de novo pra tormentar os heróis, mas existe uma galerinha aí que causou na época e depois sumiu quem aqui conhece a Braxas? Agamemnon, Kovac, pois é, chegou a hora de saber quem são esses vilões esquecidos ou relembrar porque eles deixariam o Thanos no chinelo só antes não esquece um joinha, ajuda muito quando você deixa um joinha e se você está chegando hoje se inscreve aqui, quadrinhos, super heróis, animes, filmes, cinemas, tudo de cultura pop é aqui obrigado de coração, vamo lá Agamemnon parece um trava-língua né, eu tive que ensaiar aqui pra não errar, porque eu estou acostumado a ler né ainda bem que a DC Comics desistiu desse cara, mas ele poderia ressurgir nas revistas com um nome mais simples na verdade, como Agazão, Meme, sei lá, o fato é, Agamemnon é sinistro, a entidade cósmica é o descendente do primeiro ser que surgiu com o Big Bang não, foi eu não, sai fora mentiroso o pai dele foi a primeira divindade do universo DC, sente só o nível desse sujeito o pai do Agamemnon governou o universo inteiro lá no comecinho, mas foi derrubado depois disso o próprio Agamemnon vagou pelo cosmos entediado por milhões de anos ele tinha poder supremo, mas não tinha um propósito aí isso mudou quando ele esbarrou na lenda da Liga da Justiça e resolveu usar os heróis como espionzinhos dele pra governar o universo como o pai dele tinha feito antes ele chegou a se aliar com quem? com Lex Luthor, e foi o motivo pelo qual foi criada a Liga da Injustiça teve que juntar a Liga da Justiça, tropa dos Lanternas Verdes e os exércitos lá dos homens gaviões de Tarnagas pra segurar os vilões e o Agamemnon tudo isso aconteceu em 2000, numa saga extensa, uma saga grande 20 anos depois a DC Comics nunca mais usou esse personagem do Agamemnon em nenhuma história falando em Big Bang, a mesma DC Comics também criou o Imperiex, outra entidade cósmica, Pica das Galáxias não sei se você conhece esse, se Agamemnon era o filho do primeiro ser gerado pelo Big Bang Imperiex era muito mais, o Imperiex provocou o Big Bang no universo DC ele é a encarnação da entropia, ele destrói o universo por diversão desde a aurora dos tempos repetidas vezes, ele faz sempre isso, tu acha mesmo que o Thanos teria como encarar um cara desses? tecnicamente falando seria impossível qualquer outro personagem peitar um cara desses mas o Imperiex chegou nas revistas em 2000 e morreu em 2001 o vilão, é claro, queria fazer outro Big Bang, ele achava que o universo atual estava lá imperfeito e queria resetar tudo, vilão da DC sempre assim, resetar tudo ele veio pra terra, o ponto focal do Big Bang anterior, pra começar tudo de novo aí já viu, chegou na terra, tomou um toco de todos os heróis do planeta o preço pra derrubar o cara foi alto né, 8 milhões de mortes na terra e a queda de vários personagens conhecidos como Aço Apocalipse, Máxima, enfim e aí eu pergunto pra você, o cara vive durante vários universos, Big Bangs pra caramba chega na terra, morre, pra que rapaz, tanto planeta, universo infinito não, nada a ver irmão e apesar de ser uma entidade que é mais antiga que o próprio universo o Imperiex continua comendo o capim pela raiz e a DC finge que ele nunca existiu, ok? na Marvel o Abraxas é o equivalente mais próximo do Imperiex, o Abraxas é oficialmente a personificação da destruição por exemplo, pensa em destruição, o cara dá fome pra destruição, pronto, é o Abraxas ele é o inverso da eternidade né, que é a personificação da criação ele já consumiu realidades inteiras e o Galáxias foi criado nessa realidade com o propósito final de deter o Abraxas pois é, devorar planetas é o hobby do Galáxias, deter o Abraxas é o trabalho dele só que o Galáxias, sabe como é que é? só queria saber de encher o bucho e vacilou, ele foi derrotado pela Braxas que por muito pouco quase destruiu o universo Marvel pra valer aí o vilão foi derrotado com o uso do Nullificador Supremo e foi varrido da existência ô armazinha casca grossa, todo o arco dele durou só 5 meses né, entre 2001 e 2002 depois disso a Marvel levou fé nessa derrota e nunca mais trouxe o cara de volta ou seja, esse foi derrotado mesmo, o Galáxias tá aí até hoje, desempregado mas continua se alimentando muito bem Citorak, Citorak é outro personagem que a Marvel não usa pra nada né eu tenho certeza que você conhece o fanático, é o Juggernaut, inimigo dos X-Men provavelmente você sabe que ele não é mutante, mas tem poderes que foram concedidos pelo hobbit Citorak você viu ele lá no filme do Deadpool 2, mas provavelmente você não sabe muito bem as origens dos poderes dele pois é, ele não é um mutante né provavelmente você já viu também o Doutor Estranho usando as famosas faixas escarlates de Citorak pra prender os inimigos mas Citorak existe e a Marvel não usa o cara pra quase nada se o rubi de Citorak deixou o fanático invulnerável, se as faixas escarlates de Citorak são indestrutíveis como é que você imagina que seja o próprio Citorak? ou cara, ou Citorak? pois é, ele é o bichão a origem dele é desconhecida, mas se sabe que ele faz parte da octocência uma elite de seres que não eram nem deuses nem demônios, mas possuíam poder imenso o Citorak chegou a ser idolatrado na terra, mas isso foi num passado muito, muito distante depois que ele criou o Rubi, né, o Citorak praticamente não fez mais nada da vida ele vive na dimensão escarlate dele, sentadinho no trono, satisfeito, não quer briga com ninguém ele pode literalmente passar o rodo em qualquer herói da Marvel no tapa tapa mão vazia, mas tá de boa também na Marvel, Michael Corvac era um carinha comum vivendo lá numa casa do subúrbio, não queria brigo cara, mas conseguiu o impossível ele sozinho dizimou praticamente todos os Vingadores e todos os Guardiões da Galáxia daquela época ele tinha poder o suficiente para assustar o Colecionador e o Grão Mestre olha isso, e ele foi completamente esquecido depois disso a origem do Corvac é tipo, complicadinha, né, ele era um vilão do segundo escalão do futuro que teve acesso ao poder cósmico quando invadiu a nave do Galactus só que ele teve acesso a um nível de poder que nem o Galactus possuía só que o cara escolheu viver uma vida normal ao lado da esposa, né, na terra, no presente os heróis foram lá conversarem, conversar com o sujeito e deu no que deu, foi um massacre uma das lutas mais desesperadoras dos quadrinhos o Corvac era imbatível e só tombou porque desistiu ele mesmo se destruiu quando percebeu lá que a esposa estava com medo dos poderes dele e do que ele tinha se tornado as mortes que ele provocou acabariam sendo revertidas, mas canonicamente sim, ele matou praticamente todos os Vingadores e toda a formação dos Guardiões da Galáxia em combate voltando para DC enquanto rolava crise nas infinitas terras, o monstro do pântano combateu a entidade mais poderosa de todos os tempos e ninguém ficou sabendo a criatura não tinha nome, mas quem despertou ela chamava coisa de grande escuridão ou grande besta do mal sim, era isso mesmo que você está pensando quando o Criador disse, faça-se luz, toda a escuridão que existia antes recuou para um lugar só e ficou por lá tipo, né, era tudo escuro, faça-se luz, pronto, a escuridão foi para onde? ficou encolhidinha, né, tudo num cantinho só e essa força que ficou lá, ficou por lá mesmo, encolhidinha, né, foi despertada por um culto de feiticeiros conhecido como a brugeira vai acompanhando, jovem mancebo, essa força maligna, né, estava disposta a subir para os céus e acertar as contas com Deus e absolutamente nada conseguia deter essa força Etrigan falhou, Doutor Destino fracassou, o espectro foi massacrado e largado lá no chão como bonecos de pano sim, galera, o espectro, o mesmo espectro tinha peitado o anti-monitor de igual para igual na aurora dos tempos, né esse cara peidou na farofa quando encarou a grande escuridão, o que eu posso fazer, o nome do cara é a grande escuridão no final das contas a entidade foi convencida pelo monstro do pântaro que o mal não pode vencer o bem nem vice-versa o universo precisa de equilíbrio, uma força não existe sem a outra a grande escuridão deu a mão para o criador e nunca mais apareceu em nenhuma revista da DC ficou por isso mesmo, o monstro do pântaro com aquele jeito falando a grande escuridão entendeu, falou, beleza, beleza, né aí o seu fóreo deixou a luz acesa, coisa louca galera, os roteiristas de quadrinhos estão sempre tentando se superar, criar mitos, criar entidades cada vez mais poderosas, não é verdade? às vezes eles conseguem, a gente tem personagens que duram gerações mas às vezes os personagens acabam indo mesmo para a gaveta, para a geladeira será que a gente vai ver alguns desses personagens novamente? quem sabe? quem sabe? eu esqueci alguém? provavelmente então escreve aqui nos comentários, comentem quais vilões das revistas poderiam vencer o Thanos, mas só você lembra deles, né não vale citar Dark Souls, Dormammu, não vale gente conhecida só os injustiçados mesmo, ok? pode ser anime, vai vai vai, pessoas que ninguém lembra também de anime valendo hein, comentem se inscreve aqui, clica aqui agora, ativa o sininho, vai ajudar muito clica, não deixa de clicar não se inscreve porque pra gente é muito importante, a gente quer ver você aqui não adianta você assistir e não se inscrever, pra gente é muito importante e pra você também, pra você ficar ligado no que acontece até a próxima, obrigado hein, fui!